da vacina. E ainda falando sobre assunto, Paradella, a gente trouxe já aqui também pra discussão, os casos de pessoas que infelizmente fraudaram e conseguiram tomar uma terceira dose. Chamou atenção, inclusive, a cidade de Limeira, aqui na nossa região, onde dois casos foram registrados. Por isso, agora, nesse momento, a gente vai conversar com o diretor do Departamento de Vigilância Sanitária de Limeira, o Alexandre Ferrari, sobre essa situação. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Lilian, bom dia, Flávio, todos os ouvintes aí da CBN, estamos à disposição. Alexandre, até a semana passada, a cidade de Limeira havia identificado dois casos de pessoas que receberam uma terceira dose da vacina contra a covid-dezenove. Houve mudanças nesses números? Houve novos registros de pessoas que conseguiram fraudar o sistema? Não, até agora não, né? Três doses, foram duas pessoas de fora da cidade, uma de Rio Claro, outra de Arthur Nogueira, e já tinham tomado duas doses da Coronavac e conseguiram aqui apresentar um comprovante de residência e aproveitando o nosso sistema em tempo real e outras vezes para agilizar quando o sistema é lento ou quando nós estamos na unidade móvel, fazemos isso na ficha manual. Então, as pessoas aproveitaram dessa situação, alegaram, já estavam na idade vacinal, né? Alegaram que não tinham tomado a vacina e se vacinaram. No momento da digitação de acertar o sistema, isso foi identificado. Um terceiro caso foi identificado, mas a pessoa não tomou a terceira dose. Ela tomou uma segunda dose diferente da primeira, né? Isso o plano agora trata como um erro. Então, também é um caso que a pessoa omitiu, ela já tinha tomado uma dose extravênica, aproveitando daquele momento de fragilidade no sistema, eh, omitiu que tinha tomado já a primeira dose, falou que era a primeira e conseguiu ali tomar uma vacina da Pfizer, né? Esse caso ainda, o plano hoje trata como erro, né? Antigamente a gente tinha que refazer o esquema vacinal, mas hoje o plano é claro, a gente lança que erro e a pessoa é considerada imunizada. Alexandre Ferrari, muito bom dia, Flávio Paradela, até pra, é triste que tenha que ser feita uma mudança, né? Pra que isso não ocorra, porque o problema não tá no sistema, o problema tá nas pessoas. Mas o que vai ser feito pra que coisas como essa possam ser evitadas? Então, Flávio, é um, a imunização é um, é uma, uma ação coletiva que depende do Estado e depende das pessoas, né? Aterirem a vacina, a vacina o mais rápido possível, mas também terem honestidade, lisura, né? Boa fé, porque essa vacina aqui, essa terceira dose, é de uma outra pessoa, né? Nós temos pressa de imunizar rapidamente todo mundo até os dezoito anos, né? Mas provavelmente a, a conferência ali no momento da vacinação, nós agora na fila, quando o sistema não é online, por exemplo, nas unidades de drive, aqui nós temos duas unidades móveis de vacinação, nós estamos com um tablet ligado na internet, conferindo o CPF das pessoas na fila. Isso traz um pouco menos de agilidade no processo, mas infelizmente nós temos que contar com essa situação e agora estamos conferindo já na fila o CPF da pessoa, pra ver se ela não tomou já as duas doses. E quais foram as medidas tomadas em relação a essas duas pessoas? O que que vai acontecer com elas? Elas vão responder por essa ação? Essas pessoas, nós, da nossa parte aqui, da administração, nós, pra nós ficou evidente que é uma, uma terceira dose tomada ilicitamente, né? De maneira dolosa, nós vamos dar oportunidade pra essas pessoas se manifestarem, atendendo aí o contraditório, mas os dois casos serão encaminhados para o Ministério Público, para a apuração de, no mínimo, uma conduta criminosa, né? É muito importante, né, que um caso como esse tenha, né, as suas consequências para essas pessoas e as consequências sejam, né, transparentes, levadas, porque, como você disse, né, Alexandre, tem que ter boa fé, tem que ter honestidade. Se a gente tivesse isso no país, a gente não estaria nem discutindo exatamente esse ponto, porque é uma coisa tão surreal. Desde o começo do programa, eu tô insistindo nisso aqui, a gente fala, tem certas coisas que eram previsíveis na, na campanha de vacinação, mas tem coisa que tá aparecendo e beira, né, alguma coisa irreal mesmo. É o pessoal querendo tomar uma terceira dose, fraudando, encontrando um jeito, né, de cometer essa fraude, seja por agendamento, seja por procura, vem de outra cidade, busca um, um comprovante de residência, e pra tentar buscar uma outra dose, ou mesmo casos de quem pega a própria vacina e se vacina, se autoaplica, é algo assim que tem coisas que não dá pra prever, né? Realmente, Flávio, e mais, né, não há nenhum estudo que garanta uma melhor eficácia com uma terceira dose, né? As pessoas estão iludidas aí, essas vacinas todas foram aprovadas em caráter emergencial e a efetividade delas foi de um estudo, né? A efetividade do organismo é uma outra coisa, cada organismo reage do jeito, então não há nenhuma comprovação científica que uma terceira, uma quarta dose, seja mais benéfica, a pessoa estaria mais protegida, né? A gente tá insistindo que a vacina boa é a já, já está aplicada, já está no braço da pessoa e como eu disse, nós temos pressa e essa, hoje nós já começamos a vacinar a população com trinta e nove anos aqui na cidade, uma alegria pra gente, a gente quer o mais rápido possível descer a dezoito anos e pra isso nós contamos com a colaboração das pessoas, né? Essa essa terceira dose é de outra pessoa, né? E quanto mais cedo a gente atingir pela vacinação uma imunidade coletiva, a gente terá um futuro melhor, mais promissor, sem mais casos, sem complicações, sem óculos e sem leitos lotados aí como a gente tá vivendo em toda a região. Como essa essa política, uma política da coletividade, né? Muitas pessoas precisam estar imunizadas pra que de fato a gente tem aí uma cobertura, uma proteção maior contra a covid, as pessoas que souberem também de fraudes, deixo ou de outros tipos, podem denunciar, Alexandre? Sim, muito importante, Línea, todas as pessoas aí que estão vindo, quem souber de uma pessoa tomou uma terceira dose, né? Tem pessoas que houve um caso noticiado também de uma veterinária que tomou uma terceira dose e colocou no Facebook, aí, né? Nas redes sociais de uma forma enfim, descarada, né? Mas quem souber de alguém pode ligar aqui na prefeitura, no sistema 156, fazer a sua denúncia ou fazer a sua denúncia também no Ministério Público, na imprensa, nos demais órgãos de controle social que nós vamos apurar e identificando essa prática, encaminharemos ao Ministério Público para medidas legais cabíveis. E até, Alexandre, o senhor já citou, né? Uma nova tomada é a checagem aí pelo CPF, há agora um tablet ligado, há alguma outra medida a ser tomada, infelizmente, por causa desses casos ou não? É, o que nós estamos fazendo, Flávio, é reforçar a utilização, o lançamento, né? Ah, online, né? Então, a gente aumentou o número de computadores também, de máquinas nos, nas dez unidades que nós temos de vacinação, pra que essa conferência, alimentação dos dados, seja feita na hora. Como é um sistema online, está sendo cada vez mais utilizado, né? Ou seja, isso, às vezes, ele fica fora do ar ou um pouco lento. Mas a gente está tentando, além de dar conferência na fila, de fazer o lançamento e a checagem no ato ali, online, no tempo real, né? E é importante também que as pessoas façam o cadastro previamente em casa, qualquer pessoa pode entrar ali na internet, no vacinejar, já faça o seu cadastro, isso agiliza muito o processo de vacinação e também evita fraude. Alexandre Ferrari, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde em Limeira, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas, a gente vai continuar acompanhando esse caso e tomara que não tenhamos outros casos, né? Flávio Líria, eu que agradeço, né? Um abraço a vocês, aos ouvintes da CBN e nós estamos sempre à disposição do programa, muito obrigado. Você vê algumas coisas aqui que despertam o nosso ouvinte, essa indignação, tá aqui a nossa ouvinte que manda o seu recado pelo WhatsApp, a Sandra, certíssima Prefeitura de Limeira, checar CPF e acionar o Ministério Público, processo judicial nesse pessoal que está burlando o sistema e tomando aí três doses. Quem também entra em contato com a gente é o Giba, Giba disse o seguinte, em Campinas teve caso de furafila ao tomar três doses? Teve sim, registrado já também na sexta-feira, importante que tá aí também ao Ministério Público, ele fala egoísmo mortal e medíocre destas pessoas. Já o nosso ouvinte, aqui o Guilherme Rodrigues, bom dia Flávio, Guilherme do Ouro Verde, sobre vacinas, falei todo contente que eu consegui me vacinar na semana passada, eu tomei Coronavac, pouco me importa qual vacina, que importa é que tomei a vacina, só que ele ouviu muitas piadas de colegas, tá? Isso a favor do governo, dizendo que tomou a vacina do Dória, ou que tomei água e que não estava imunizado. Essa é a mentalidade que o nosso governo está distribuindo para a nossa população. Infelizmente, temos muitos sommelier de vacina, mesmo as pessoas não pensam na saúde dos outros, tá? Aqui o desabafo do Guilherme do Ouro Verde, cê tá vacinado. Ótimo, viu Guilherme? Ótimo que você fez o seu trabalho individual e coletivo. Cê sabe que esse povo também vai buscar a vacina e depois nem fala, tá? É verdade, que bom que você tem consciência, viu? Parabéns, é isso mesmo, tem que pensar em você e em todos que estão à sua volta também. daí existe... CBN...